Fala galera, beleza? Estamos aqui no nosso vídeo 28 de exercício restido. Preparei os nossos 5 exercícios, espero que vocês gostem e que vocês treinem aí na casa de vocês, beleza? Exercício 1 com as mãos e os pés aprovados no solo, realizar a flexão, realizando a flexão e a extensão dos cotovelos. Exercício 2 Exercício 3 Exercício 3 Exercício 3 bellar na panturrilha, colocar as mãos na parede como apoio, onde você tirará uma perna e fará somente com uma perna por vez, tirando com a canha do solo para que o exercício seja voltado para a panturrilha. Como é um exercício no lateral, não esqueça depois de trocar a perna. Música Nesse 4 com os joelhos estendidos e os pés apiados no solo Você realizará o agachamento com o salto Onde você jogará o seu quadril para trás, realizará o agachamento E após isso você realizará um salto para cima Depois volte em posição inicial, realize o agachamento Depois salte novamente E no exercício 5 em decômito dorsal com os pés apiados no solo e os dedos flexionados Você colocará as suas mãos atrás da cabeça E elevará o seu tronco até que seus cotovelos flexionados encostem nas suas coxas Depois volte a posição inicial e realize o movimento novamente Pessoal, esse foi mais um vídeo nosso de exercício assistido Espero que vocês tenham gostado Então treinem, curtam, compartilhem Ajudem a gente no Youtube, no Facebook, no Whatsapp Beleza? Então tchau tchau e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí